Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal minis.car. Rapaziada, estamos aqui em Águas de Lindóia, no encontro de carros antigos, já deu uma geralzinha aqui, tem muita coisa legal e vou mostrar para vocês. Claro, mais uma vez a gente repete, aqui é um evento muito grande, então normalmente nós não vamos conseguir mostrar todos os carros, mas vamos estar selecionando aí o nosso gosto, está filmando aí para vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí nos grupos, dá like, aproveita aí, gosta de carros antigos, gosta de encontro de carros, faça um tour aí no nosso canal que tem muita coisa legal, fora miniaturas, também temos bastante coisas legais aí de miniaturas. Bora lá, vamos ver aí as novidades aí, as coisas legais que tem aqui não encontram. Olha só que legal, já começamos aqui com um doginho. Rapaz, acho que essa é a primeira vez que nós mostramos um doginho aí no nosso canal. show de bola o Dodge, né rapaziada. Temos uma F100 aqui também, olha que legal, customizada. temos um opalão aqui, a coisa mais linda, ó. 400. Olha só essa cor, galera. linda, hein? Lindo, 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 lindo. Temos um outro aqui, ó. Esse já com a roda, eu creio que é original de época, né? pra quem gosta de opala e manja, depois vocês comentam aí, se é original. Eu acho que esse aqui é 94, aliás, o dele é 94. Nosso amigo Gilmar, que gosta de Honda e Gilmar, ó. Abração, Rondão, olha que legal esse caminhão puxando esta raridade. Eu nem sei que caminhão é esse, galera. Daqui a pouco a gente olha. Olha só, quem gosta de carros antigos... Esse caminhão... Deixa eu ver se consigo identificar o... É... Não vai dar pra ter uma noção qual caminhão, não. A gente tá longe aqui, ainda não tem acesso pra chegar perto dele. Olha só, galera. Olha só, galera, que legal. Só... Raridades aqui, hein? Olha esse outro caminhão, coisa mais linda. Pronto. Olha esse. Chegou o seu ouvido. Olha esse. Tem uma... Vem na minha zona. Vem na minha zona. Luiz Fernando, muito bom. Luiz Fernando, muito bom. Luiz Fernando, você já é John? Aleiano. A gente tá vendo? Muito legal. Muito legal. Muito bom. Esse daqui já... quem lembra dele? Você já participou do meu canal já Não sei se você lembra Estava na base aérea Base aérea Piracinú Não, não, é de São Paulo Lá comigo também É, você fez uma Já faz acho que uns dois anos já Dois anos, eu participo de Caras antigos no Brasil inteiro É Inclusive, não sei se ele é seu ainda Mas aquele ali é o seu, né Todos eles Que legal É, no dia que a gente fez a entrevista Eu só tava com aquele ali Mas era um só Mas eu faço todos Todos os eventos Foi lá no Campo de Marte Foi no Campo de Marte É, tava lá No dia que eu esteve no Campo de Marte Exatamente Fui pra Pra Curitiba Então fui pra Curitiba Pra participar do encontro também Então é isso Esse ano aqui trouxe Essa novidade Todo ano A gente traz um ou dois O caminhão foi no ano passado E já pro ano que vem Já tem uma caminhonete pronta Totalmente diferente Pronta não A partir de amanhã Segunda-feira A gente vai começar a desenvolver o projeto Ah, legal Muito obrigado Isso é uma brincadeira Não é a minha área Não tenho Minha área totalmente diferente do que você vê aqui Então eu troco um brinquedinho ali No final de semana Bom passinho pra você Mas nós te vimos sim É, faz dois anos atrás Mas é bom Eu acho que isso aí O que você faz é uma divulgação Quem não teve oportunidade De vir aqui De estar aqui Pelo menos você tá dando Essa maneira de expor Faz de conta que vieram É, tá uma apreciada É, o que você mostra é um custo zero Né, pra gente que veio pagamos Né Então quem tá lá Sentadinho Numa poltrona Em algum lugar Tá recebendo Ou no próprio escritório Onde tiver Ele tá sendo presenteado por você aí Maravilha Prazer em vê-lo aí Vou mostrar um pouquinho as máquinas Opa, por favor Olha só que legal rapaziada E todos esses são dele A gente filmou ele Há dois anos atrás Ele tava com esse daqui Lá no campo de Marte Muito legal Já faz um tempinho Que eu não vou filmar lá Olha só Todos esses daqui Faz parte Do acervo dele Olha que legal gente Muito bonito né Muito bonito mesmo Bacana É isso aí Ó, o alemão tá aqui Olha também Olha aqui Que maravilha Fala alemão Opa, beleza aí mano Da hora Firme Vamos aí na profissão Olha o que encontramos aqui Beleza Dando um trato No opalão Alemão Tirar o pó do bicho Rapaz Aqui tem um carro Mais bonito É legal né O nível dos carros Aqui é da hora Tá linda Tá linda Tá linda Tá linda Tá linda Tem uma strinha 99 Ah que da hora Não trouxe ele não Não Hoje eu vim só pra filmar Ah só pra dar ole Daqui Deixa eu dar um pause Tira a marca Aí rapaziada O flag é o alemão Dando um trato Dando um trato na máquina Atendendo o público lá Olha que legal Surpresa hein Encontramos o alemão Aqui da Da cara Olha a galera Tirando foto ali Muito legal né rapaziada Encontramos o alemão aí Deixei ele em paz Que ele tá dando um trato Na máquina Conversei um pouquinho Com ele Muito legal Gente fina hein galera E ele vai dar uma olhadinha No nosso canal Quem sabe né Não gosta Não vira seguidor Alemão Se gostar Se inscreve aí Vamos atrás de Carros mais antigos Aí Mostrando pra vocês Legal né Surpresa Jamais imaginaria Que o alemão estaria aqui Falei pra ele Do Chevy Trip Que vai ter também Quem sabe Se ele lembrar Não vem aí No Chevy Trip Vamos lá spectrums E aí Se遺ando A primeira Viagem É Tchau, tchau Olha isso daqui, que lindo galera Da Ford também Lembra do Dick Vicarista, né? Quem lembra desse desenho? Esse desenho não era da época da galera nova Olha esse outro, que coisa mais linda Bonito, né rapaziada? Nós viemos aqui no domingo Então o fervo mesmo Foi ontem Ontem tava aqui, vocês acreditam? Até a Ana Hickman, o Edu Guedes Tava aqui ontem Ontem tava um fervo aqui Hoje tá mais tranquilo Mais uma Encerramento, né? Pra nós filmar é melhor Quando tá mais tranquilo assim É melhor Só os Cadillacs Gente, a coisa mais linda Bonito, né? Tá aqui ontem Seria até legal Nós estar Vindo aqui Mas o problema galera Muito cheio Muito cheio E aí, olha Tem um Mustang ali A coisa mais linda Eu vou mostrar pra vocês E como tava muito cheio É ruim, né? Pra gravar Pra filmar Muita gente Então nós estamos aqui Na parte da manhã E é bem melhor Pra tá filmando Abração pro Eric Da cidade de Amparo Aí Eric, ó A gente nem combinou De se encontrar Mas também Nunca dá certo, né? Sempre combina De encontrar com o Eric Mas nunca dá certo Olha essa coisa mais linda Tá tendo um Rock'n'Roll Aqui A gente vai ter que colocar Música Aqui do YouTube Por causa dos direitos autorais E aí Tchau, tchau. 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 Olha só que legal aqui, rapaziada, é um andalzão, ó. Tchau. 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 Peguei um buraco aqui, rapaziada, já tem tremida a câmera aí. Ah, o Mercedão esse aqui, ó. As Ford aqui, ó. Ah, o Alemão, o Alemão tá indo embora, ó. Ah, o Alemão, o Alemão, o Alemão da Caravan, dá uma acelerada aí na mão. Ah, o Alemão. Valeu, obrigado. Pela participação do nome do Encontro Brasileiro, é até o décimo aí. As veranês aqui, rapaziada, ó. Bonita essa, hein? Bonita, filma as picapes ali, ó. E aí Ramonense. E aí 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 né essas aqui rapaziada do rio grande do sul a galera que aconteceu aquela coisa triste né a gente quer nem falar o nome mas fica a situação trágica de lá Deus abençoe me ajude o pessoal do rio grande do sul tudo de lá galera são de Caxias se eu não me engano é isso que ele falou que são de Caxias e Rio Grande do Sul E aí Se inscreva no canal 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 E aí